Fala rapaziada, você deve estar aí se perguntando que vídeo é esse que a TV Leão está fazendo. Bem, a gente está começando uma série de três episódios referente ao Dia dos Pais, em homenagem a todos os pais tricolores, onde a gente vai conversar um pouquinho aí com alguns jogadores do elenco. Hoje a gente está indo visitar o nosso goleiro e o capitão Marcelo Boeck, então vem com a gente que a parada está muito bacana. Bom, e como eu havia falado no começo do vídeo, a gente está indo agora lá na casa do Marcelo Boeck, conhecer mais um pouquinho de como é o papai Marcelo Boeck nesse primeiro episódio da nossa série em homenagem ao Dia dos Pais. Lá a gente vai bater um papo com o Marcelo para saber como é que é o Marcelo Boeck pai. Daí a gente vai conversar com ele, vai estar no mesmo nosso bate-papo o Arthur e a Sofia, que são os dois filhos do Marcelo aí, com a Daiane, né, com a Daiane, que também é muito conhecida entre a torcida do Fortaleza. Então, você vai se ligar, daqui a pouquinho a gente está chegando lá na casa do Marcelo, valeu? Bom, rapaziada, a gente acabou de chegar aqui na casa do Marcelo Boeck, vamos preparar aí um pequeno bate-papo com ele aqui, em homenagem ao Dia dos Pais, falar como é o Marcelo Boeck, como o pai do Arthur e o pai da Sofia, além aí de ser o goleiro do Fortaleza, né? Então, a gente chegou aqui logo na primeira casa do condomínio, vamos lá. Tem bem leão, não é de casa. Bem-vindos. Muitíssimo obrigado, Marcelo Boeck, tudo bem? Vocês vêm atrás de quem? Eu vim atrás de você, e do Arthur e da Sofia. E o Arthur e Sofia não estão aí. Marcelo, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui na sua casa, tá? Abrir as portas para conversar com a gente, a gente conhecer um pouquinho desses dois guris aí. A artilharia é pesada aí, né? Nossa, aí tem que descansar bem, aproveitar a noite para dormir depois. Marcelo, primeiro eu vou te perguntar como é ser pai dessas crianças. Eu acho que o homem só se sente completo depois que a gente se torna pai, né? E depois que a gente tem um menino e uma menina, são amores, são jeitos de lidar diferente. O amor, acho que é o amor maior que a gente tem, mas são maneiras diferentes. Uma menina é muito mais carinhosa, muito mais chamego, muito mais afeto com o pai. O menino tem o seu carinho, tem a sua maneira e quando ele faz é especial, mas não é sempre que ele faça. Então, acho que são dois aprendizados diferentes que fazem com que a gente cresça também muito como ser humano. E como eu falei, eu só me sinto completo depois de ter casado, depois de ter tido filhos. Agora sim, eu posso dizer assim, não, eu estou vivendo uma experiência completa. Então, eu vou te pedir agora para a gente conhecer um pouquinho do ambiente desses dois aqui na trocada. Pode ser? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Quem é que é uma de cada um aqui? Essa é minha. Essa é sua, Sofia? E aqui, Cânico, que lado que é cada um? Mostra o seu lado e o lado da Sofia. Esse é o meu lado. Não, não, os brinquedos. Mostra qual o lado é de quem? Esse é o meu. Vai lá, Pete, mostra para o tio lá. Esse é o meu lado. Esse aqui é o teu lado? Mostra lá as brinquedas para o tio. Cadê? Vem cá com o pai, vem. Mostra os seus brincos, as suas tiaras, as coisinhas de mulher, vem. Mostra lá para o tio. Tá com vergonha? Tá com vergonha? Hum, tem o anel do Mano, tá aí. Dá para o Mano ali. Anel de formatura do Mano. Certo. Vai, Pete. Vamos ver os homenzinhos do Mano aqui, vem. Vem cá, Tucci. Mostra lá. Mostra os seus brinquedos. Você gosta de brincar de que, Arthur? De Goku. De Goku. O que mais? De Maruco. E de que mais? De Agor. E o que mais? Agora que você está jogando? E o que você está jogando? De Minecraft. De Minecraft, futebol. E qual você está pedindo para o pai baixar agora? Fortnite. É? Esse Fortnite está onda lá na Anel. Ela está passando para os filhos também. Você tem seus amiguinhos aqui no Fortnite, aqui do condomínio? Sim. E por isso você quer jogar junto? Sim. Isso é a medalha do Mano? Sim. Deixa ali para ele que isso aí. E o que você está jogando? Vai, Arthur. Vamos lá fazer o gol. Passa, passa, passa. Vai entrando, vai entrando. Está entrando. Cristiano Ronaldo. Eu só fiz assim. Mostra agora a comemoração do Cristiano Ronaldo. Sim! Isso aí é para quê? Para coçar as costas? E aí? Vamos lá. Bom, e depois da gente conhecer mais um pouquinho da intimidade lá do Arthur e da Sofia com o Marcelo, a gente vai parar aqui agora pra poder conversar um pouquinho com ele. Ela já saiu aqui antes de começar a gravar. Pera, o que é isso aí que ela pegou? Isso é o massageador de costas dela aí. O coçador. Não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar também, né? Você tava jogando com o Arthur, você costuma participar muito, assim, pelo que eu percebo. Nossa vida é meio cansada, né? Assim, cansativa e tudo. E a gente, às vezes, quase o tempo muito corrido, né? Então, um pouco que a gente, como eu falei, a gente gosta de ficar deitado junto, dormir um pouco junto, porque praticamente a Dayane tem que fazer pai e mãe em casa, né? Muito pouco tempo que eu fico em casa, então esse é o papel primordial dela dentro de casa. E quando eu tô aqui, às vezes a gente vem até estressado do jogo, vem de uma situação que aconteça no clube e tal. E a Dayane, às vezes, fala assim, ó, aqui é a nossa família agora, sai um pouco. E pra mim é muito difícil isso. Esquece um pouco daquela situação. Pra mim é muito difícil, também é difícil. Então, os poucos momentos que eu tenho com ele, e isso eu aprendi muito com a Dayane, eu tenho que aproveitar ao máximo. Então, aquilo que eu pudesse fazer, seja videogame, seja só deitar junto, só deitar no braço. Pro Arthur e pra Sofia dormir, eles têm que deitar no meu braço. Então, essas coisas pra mim já valem a pena, né? Então, o pouco tempo que eu tenho, eu procuro e tento, mais tento do que qualquer outra coisa de poder agradá-los e poder passar mais tempo com eles. O Arthur veio primeiro, né? O Arthur é mais velho do que a Sofia. Veio segurança primeiro. Veio segurança primeiro? Lógico, o homem primeiro precisa vir pra ajudar o pai. Ah, então. E depois veio a filha pro mais velho cuidar dela. Exatamente. Veio a filha pro mais velho cuidar dela, né, Arthur? Isso. A Sofia já tava numa outra fase, já tava em Lisboa. E foi muito mais tranquilo, né? Aí foi... O parto durou 15 minutos, foi rapidinho. Teve muita... Você foi... Lembra quando você chegou dentro do quarto? O que a Sofia tinha trazido pra você de presente? O que que era? Era a tartaruga. Não. Quem é que era o caminhãozinho vermelho, aquele que tinha lá esperando? Marquinhos. Exatamente. A gente sabia que vir um outro filho poderia causar ciúmes, poderia ter, né? Antes ele era o centro das atenções. E eu tive um treinador de goleiro lá no esporte, em Portugal, que teve o mesmo caso. Veio o menino antes e a menina depois. E ele falou assim, olha, eu acho que vocês poderiam comprar um presente. No dia que nascer a filha, quando ele entrar no quarto pela primeira vez, ele vê aquele presente, ele vai saber que ele não foi esquecido. E principalmente a minha maninha trouxe um presente pra mim. E foi o que aconteceu. Tanto é que logo que ele chegou, e essa questão de ciúmes nunca teve nessa fase, assim. Hoje tem aquelas coisinhas naturais de um brinquedo, não sei o que, mas nada daqueles ciúmes que, ah, perdia, perdia a atenção, perdia aquilo que o pai e a mãe sempre faziam comigo. E aí eu lembro que ele entrou no quarto, ele olhou o presente, abriu logo, a minha maninha trouxe pra mim. E aí logo em seguida foi feita a primeira foto dele segurando a Sofia nos braços. Então foi muito legal. E desde lá ele tem realmente, quando eu saio de casa eu tenho uma conversa com ele sempre. Todas as viagens, todas as considerações, eu falo assim, olha, a partir de agora, papai tá indo pro jogo, você é o homem da casa. Então eu quero que você cuide da mamãe, cuide da sua irmã, então ele tem dado um auxílio muito grande em relação a isso também. Sofia, você gosta do papai? Você ama o papai, né? Vira pra ele e fala assim, papai, eu te amo. Vai, fala pra ele, Sofia. Não, fala no ouvido só. Arthur, você gosta muito do papai também, né? Fala alguma coisa pro seu pai, Arthur. Papai, eu te amo. Quem é o melhor goleiro do mundo, Arthur? Papai. Papai? Qual a defesa que você gosta dele, que ele me conta sempre se você gosta de uma defesa muito importante dele? Aquela aqui, ó. Aquela que ele fez bem aqui? Aquela que você faz às vezes aqui em casa. Você quer ser goleiro igual o papai, né? De quem? Fortaleza. Muito bem, muito bem. Acho que é muito bom escutar essas coisas de... Tem um vídeo que até hoje eu não publiquei, que a Daiane fez, mas até hoje eu não publiquei. Eu acho que tem o momento certo pra publicar e tal, que essas coisas assim me emocionam demais e que aí os dois estão no quartinho deles lá e vestido de Fortaleza, assim, eles misturam as músicas da nossa torcida, né? Tipo assim, fala assim, dale, dale, tricolo, ubo, é que é paredão. Aí eles misturam as duas músicas e fazem a música deles, né? Então é... O Arthur sabe cantar muitas músicas do Fortaleza, né? Tem um momento que você fala naquela primeira entrevista que a gente fez no começo do ano. Do jogo do Tupi. Não, não, do jogo do Motoclube. Ele tá sem camisa, balançando a camisa lá no Castelo. É uma das imagens que eu falo que vale a pena, aquele jogo pra mim, tem muitas coisas que representam pra mim aquele jogo. Mas é, de a hora que a gente acabou o jogo já do 1x0, já sabia que ia pro mata-mata, que era o jogo mais importante, olhar pro lado lá, sempre sei onde eles estão sentados, olhar e ver o Arthur sem camisa pulando junto com a torcida, então, tudo aquilo que, a nossa vinda pra Fortaleza, só aquela imagem pra mim já valeu. Então, o Arthur se apegar ao futebol foi aqui em Fortaleza, o Arthur conhecer futebol foi aqui em Fortaleza. O Arthur melhorar, seja em jogos, videogame, seja em campo, ele poder querer entrar em campo, ter o prazer de querer entrar em campo, foi aqui no Fortaleza. Então, quem sou eu pra não retribuir isso pro clube, se o clube tem me dado tanto, a torcida tem me dado tanto, então, na minha família. Então, a gente tem a real noção daquilo que hoje nós representamos pro Fortaleza com toda humildade, com todo respeito, e a gente tem esse dever, esse papel e essa responsabilidade de devolver isso pro clube. Queria agradecer a todos os pais tricolores, porque se hoje nós temos uma torcida tão apaixonada e tão grande, é porque os nossos pais tricolores fizeram o seu papel bem feito, não só de fazer o filho, mas de ensinar o que é o amor, o que é a história, o que é a paixão, o que é o respeito a um clube com a história do Fortaleza, e se hoje nós temos uma grande nação e nós, como jogadores, temos uma responsabilidade dessa nova geração. Ver o clube não saindo da Série C, indo pra Série B e indo pra Série A, eu acho que tem tudo a crescer o clube e se deve muito aos pais. Então, feliz dia dos pais, vocês possam continuar criando seus filhos dessa maneira e principalmente tricolores. Arthur, dá um tchau pra câmera, assim ó, você também, Sofio, dá um tchau pra câmera. Dá tchau pra câmera, Lapite, dá tchau, manda beijo pra câmera, manda beijo, manda beijo pra câmera. E o Hélio do Leão, e o Hélio do Leão. Nossa senhora, cara, muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio aí da nossa série de homenagem aos dias dos pais, pra gente começar já com o Marcelo Boé, que é um papo muito bacana com ele. Então, a gente se encontra lá pelo segundo episódio. Valeu! Temos glória e tradição, bate forte meu coração, sempre estarei aqui, fortaleza.